Olá! Se tu entrou nesse vídeo e tu quer saber mais sobre o Nibium One, será que funciona? Será que vale a pena tu investir nesse produto? Eu vim aqui pra te contar toda a verdade, a minha experiência, ao teu conhecimento dessa cápsula aí que tá muito em alta, né? E devido a muita gente tá falando dessa do Nibium One, tem as cópias, então assim, eu não quero me deter muito nisso, tome cuidado aonde tu vai adquirir. O site do produtor tá aqui na descrição e no primeiro comentário, mas eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho algumas coisas importantes pra te falar e tu vai ver se o Nibium One é pra ti ou não, pra ti não jogar dinheiro fora. E o que é esse produto? Ele é um emagrecedor, né? E quando eu comecei a pesquisar, que eu encontrei esse produto, o que me chamou muita atenção foi a composição dele. Entre outras coisas, ele possui quitosana, piscílio, agar-agar, né? Então são coisas que eu sei que ajudam muito no emagrecimento, porque vai te tirar a ansiedade. E eu tava com uma ansiedade muito grande. Quem é gordinho sabe que a gente come com a cabeça no sentido dos problemas. Quanto mais nervoso tu tá, mais problemas tu tem pra resolver, mais tu quer comer. Pelo menos comigo é assim. Se tu se identifica, eu sempre tô à procura de algum produto que possa me ajudar. E aí gera uma confusão, né? Um dia após o outro, aquele desânimo, eu não tinha vontade de levantar de manhã pra trabalhar. Fora gordura localizada, inchaço. E quando eu encontrei o nível 1, que eu vi essa composição, eu sei que o agar-agar é específico pra tirar a vontade de comer doce, eu tenho muita vontade de comer doce. E eu fiquei bem feliz e resolvi apostar nessas cápsulas. Outra coisa, ela é 100% natural, tá? Não tem nenhum efeito colateral e é aprovado pela Anvisa. O nível 1 foi longamente testado e aprovado, então não vai ter problema nenhum, tá? Não é uma coisa assim que colocaram agora no mercado. E o que o nível 1 promete, né? Ele acelera o metabolismo, ele vai te desinchar como um todo, né? Aquelas gorduras localizadas, ele vai mexer naquelas gorduras mais profundo. Segundo aí pesquisas, o nível 1, ele é 10 vezes mais forte do que outros produtos, tá? Ele age também no intestino, então assim, ele vai realmente acelerar a tua queima de gordura. E qual é o aviso muito importante que eu queria te dar? Eu tenho visto em outros vídeos dizendo aí que pode ser um milagre, que como ele é 10 vezes mais forte, que tu pode emagrecer 30 quilos em 30 dias. Pessoal, isso não existe, tá? Se tu ouve falar isso e tu acha que é assim, nem adquira o produto que tu vai perder teu dinheiro. Agora, se tu adquiriu o nível 1, com essas características que eu te falei, pessoal, eu nem tô fazendo um exercício físico assim muito forte, eu apenas tô caminhando, né, 30 minutos por dia e eu já notei todos os benefícios, né, que ele promete. Então, eu sugiro que tu entre na página de venda, veja os estudos, veja outros depoimentos e tome a melhor decisão pra ti. Outra dica, não adianta tu adquirir o produto e não fazer o uso corretamente dele. Tem que ser por no mínimo 3 meses pra esse efeito ser duradouro. Então, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Boa sorte e até o próximo vídeo.